Você tem que ir mais alto Mais alto Mais alto Bota o pé no chão Bota o pé no chão e sobe na montanhinha É, vai pra trás, pra trás, pra trás Aí Uá Uá Você vai cair Se porcar a corda Você vai cair Se porcar a corda Vou porcar a corda Cuidado Chega Vai Ele é agora